Fez assim, te amo Fui visitar uma escolinha Enfeitada de alecrim Saiu de lá a Graziele Olhou pra mim, olhou pra mim Fez assim, te amo Fui visitar uma escolinha Enfeitada de alecrim Saiu de lá a Maíra Olhou pra mim, olhou pra mim Fez assim, te amo Fui visitar uma escolinha Enfeitada de alecrim Saiu de lá o Mateus Olhou pra mim, olhou pra mim Fez assim, legal Fui visitar uma escolinha Enfeitada de alecrim Saiu de lá o Ítalo Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim, legal E aí, galerinha Gostaram da nossa chamadinha? Um beijo Até a próxima